Bom, vereador Eduardo Dallacosta, hoje um requerimento também apresentado aqui na casa com referência à questão da contenção do bonato. Foi me enxerrada, já tão falada, né, Eduardo? Essa situação, qual o objetivo desse requerimento aí também? Oi, Regis, olá, ouvintes aí da Rádio Itapuã. É uma cobrança quase que diariamente lá da população, né, principalmente nos dias de chuva, né, e tivemos fortes chuvas na última semana, agora, a partir de hoje e amanhã também terá bastante chuva, e a gente sempre se lembra daquele pessoal que começa já a ficar preocupado quando começam a aumentar os volumes aí de água, né, e essa bacia de contenção é uma coisa que vem se arrastando com o passar dos anos, porém nada palpável chega pra nós aqui na Câmara, né, esse requerimento visa buscar informações, busca que o Executivo nos mande os laudos técnicos, a RTs pertinentes, documentos, acessórios, pra que os vereadores também entendam o porquê que tá parado, o porquê que não tá sendo finalizada essa obra, né. Existiu uma reunião no ano passado, junto com os vereadores, lideranças do bairro, moradores, inclusive do prefeito, seu assessor, o qual lá o prefeito nos colocou algumas condições que teoricamente ocorreram que deu problema na continuação da obra, porém não chegou nada palpável pra nós, nada oficial, né. Aliás, já mudou o secretário também, né. Isso, já mudou o secretário, então é um pedido de informação pra que venha esses documentos e a gente entenda e possa repassar aos moradores qual que é o problema que não se termina essa obra, né, Regis. Obrigado.